Olá! Sejam bem-vindos! Eu sou o Aka e essa série Hearthstone vamos jogar! Vamos lá! Mais uma tentativa de Druida. Na última fomos muito bem, porém apoiamos demais para aquele Rush Deck do Hunter. O Robot Rush Deck do Hunter. É assim que eu classifico. Na verdade, esse não é um nome divulgado na comunidade. Por que estou usando esse nome? Vamos lá! Vamos tentar mais um pouco. Reponente Tigna. Malfurion! Contra Garrosh! Será que agora temos alguma chance? Patada, patada. Portividade. Ok, ok. Contra o Carcão e uma patada. Ok, vou colocar somente uma Carcão. E aí o Conselho é 2 e ataca o seu herói. Desce o turno? Ok, legal. Descer. Descer. Terminar. Nosso turno. Provocarem mais 2 e mais 2 a um Lacari. Também é bem interessante. Posso escolher a necessidade? Com o seu Espelho. Com o Carcão. Legal. Recebe 2 de mana. Bom, é de um Lacari. Pela vida. Pela vida do mar. Snap. Deixou pra esse Lacari logo, né? Pela vida do mar. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah. Oquei! Então mais 3 de mana aqui então Que isso Não, não posso sair Maldito Olha dos ventos Não posso fazer nada aqui Precede mais 2 ataques ao seu herói Mais 2 armas É o que irei utilizar Pela vida selvagem Tchau Várias cartas com custo de mana alto 3 trade Opa Destrua o local do seu oponente e compre 2 cartas Não Batada Vou colocar Ou 2 cristais de mana Ou nada 4 danos em vivo Hum Estou pensando Ao lado Subirar Pela vida Pela vida selvagem Pela vida selvagem Pela vida selvagem Acho que não foi muito inteligente isso Mas vamos lá Talvez a melhor jogada seria Atacar o Garrosh De vez de atacar essa cara Aparentemente Capítulo 4 O que é que você pode fazer ? Algumas armazes O que é que você pode fazer ? Que tira O que você pode fazer ? Humana, batada Foi um erro Foi um erro Foi muito erro Desculpe Um erro natural Um erro, não era aqui Estou tentando pegar a escada Lógico que é o bom machado agora Uma armadura Começar a me arrebentar, eu gostaria de ver a batada Na toma Vamos lá Não consigo morrer tão fácil que dá até dó de jogar Um erro Três com três, pronto Três com dois, pronto Dois de danos na caia Uma carta Dois de danos Mais uma investida Dois, quatro Três, dois, cinco Nove, doze Vamos lá Essas coisas não estão indo nada bem aqui Dois de danos em baixo Uma quinze de danos em baixo Foçoам, destruir um lacar com meu oponente inimigo Mas não me ajudaram em nada Ganhar 2 cristais de mana Mas também não me ajudou em nada E você não me ajudou em nada Fazer o que? Não dá pra fazer nada Minhas cartas não me ajudaram nessa rodada E a armadura Sempre com uma carta sem ver dano Como você fez Outro card Concede Último Suspiro Aos meus lacaios Último Suspiro E aqui dá 6 Mais 2 mais 2 No lugar Usado de uma maneira muito errada Mas é isso É o que temos pra hoje Armadura Na medida certa Sinto muito A natureza se levantará Maldito Sinto muito por isso Maldito 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 Tchau Maldito Maldito